Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para falar do Tucídides. Cito, em suma, digo que nossa cidade, em seu conjunto, é a escola de toda a Elad. Assim discursa Péricles no final do primeiro ano da Guerra do Peloponeso, em que Esparta e Atenas lutavam pela hegemonia. Esse discurso, na verdade, foi reconstituído por Tucídides, historiador de provável origem nobre, nascido em Atenas por volta de 460 a.C. Na sua história, deixada inconclusa com sua morte, ele também narrou a peste que dizimou um quarto da população ateniense durante a guerra. Sua influência chega a Maquiavel, Thomas Hobbes, Chélin e Nietzsche. Apesar da historiadora francesa contemporânea, Nicole Lujot, ter escrito um artigo intitulado Tucídides não é nosso colega, Já no século XVIII, o historiador suíço Johannes von Müller descrevia Tucídides como o autor favorito dos maiores e mais nobres e um dos melhores professores da sabedoria humana. Lido por democratas e neoconservadores, Tucídides é um texto obrigatório na área das relações internacionais e nas academias militares, como no Naval War College, uma casa do pensamento da Marinha dos Estados Unidos. Para falarmos sobre tudo isso aqui, nós temos hoje o Breno. Tudo bem, Breno? Como vai? Tudo bem, meu cara? Muito legal esse convite de novo. Muito obrigado por mais esse salário. Vamos lá, é sempre um prazer poder conversar contigo e, sobretudo, falar sobre esse autor, esses temas que me interessam tanto. Valeu. Muito obrigado. O Breno já esteve aqui umas três, quatro vezes, né, Breno? Já estou batendo o cartão, digamos assim, convênio assinado. Boa noite a todos, antes de tudo, que grosseria a minha, enfim, desculpem e boa noite, que situação curiosa. Boa noite. E eu peço que você se apresente, Breno. Bom, não tem muito o que dizer. Eu sou, meu nome é Breno, sou professor de grego da USP, trabalho com historiografia já faz uns 25 anos, alguma coisa assim. Sou historiador de formação e venho trabalhando com o Tuxídez, especificamente, nos últimos dez anos. Que legal. É importante, nesse caso, ver a linguagem dele. Vamos começar contextualizando, né, como sempre. Nós tivemos as guerras pérsicas, né, nesse momento da Grécia, e aí surge uma espécie de império ateniense. Vocês podiam falar um pouquinho desse contexto pra gente falar? Vamos lá, então, bem, deixar o ouvinte, o espectador, gente, hoje eu fico, parênteses, se eu fico resfriado, né, afetam outras partes da cabeça também. Mas vamos lá. Quando acabam as guerras médicas, né, as guerras entre os gregos e os persas, isso por volta de 480 a.C., né, os gregos vitoriosos acabam se dividindo em duas grandes potências, ou dois grandes impérios, né. De um lado, Esparta, uma potência territorial, né, que se concentra no Peloponeso, né, uma cidade do Peloponeso, né, da península ao sul da Grécia, né, que tem em torno dela uma série de outras cidades da região, e Atenas, né, que conforme os anos passam, Atenas que havia organizado, né, a famosa Liga de Delos, que é uma espécie de liga de ajuda mútua, de várias cidades pra lutar contra os persas, Atenas se apropria, né, do dinheiro, do tesouro da Liga de Delos, né, o tesouro que ficava em Delos, e usa esse dinheiro não só pra se engrandecer, né, o chamado século de Pericles, né, a Acrópole foi construída, por exemplo, com esses recursos, mas usa esse dinheiro também pra reforçar aquele império que ela já vinha articulando desde o fim das guerras médicas, né, é uma metáfora que eu costumo usar pro pessoal entender, Atenas era uma espécie de, atenção, centro da Grécia, né, ela desenvolve uma espécie de imperialismo polvo, né, ela é uma cabeça com vários tentáculos, né, ela se estende por praticamente todo o mar e geu, e o centro nervoso desse imperialismo é o porto do Pireu, né, é o porto de Atena, é o porto de que depende toda a economia da cidade, que vai ser fundamental, depois, como o Pericles vai dizer várias vezes em Tucídides, né, a gente preserva o que a gente tem, né, guardando o porto, guardando a cidade, entre aspas, né, a gente deixa os espartanos se desgastarem, a gente ganharia a guerra, mais ou menos essa é a estratégia de Pericles, né, se você, como símbolo físico, talvez, desse imperialismo, se você pegar um mapa da Atenas Antiga, você vai ver que existiam grandes, as chamadas grandes muralhas, né, ligando o centro da cidade, a Acrópole, até o porto do Pireu, quer dizer, aquela era a zona nervosa, era a zona central de Atena, a zona importante, né, é ali que você tem o, o principal caminho de manutenção, seja da economia, seja do poder da cidade, né, no caso da primeira invasão espartana, por exemplo, isso já nos anos 430, né, os primeiros anos da guerra, é dentro dessas grandes muralhas que a população vai se refugiar, né, é dentro dessas grandes muralhas que, para onde Pericles vai chamar a população, e claro, por conta desse acúmulo de gente num espaço muito pequeno, nós vamos ter o fenômeno que é a pandemia, a pandemia. Bom, como você falou no Pireu, né, não custa dizer que não é uma só força econômica que há em Atenas, né, são pelo menos dois grupos econômicos. Sim, são vários, no fundo, Atenas é uma cidade, como toda, como toda grande cidade, vamos dizer assim, seja antiga, seja moderna, Atenas, ela se dividia em várias, vamos fazer uma comparação bem, 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 simplista, talvez, entre várias facções, né, facções que podem ser pensadas mais ou menos como partidos políticos, né, digamos assim, a principal facção, a facção que ficou no poder por um bom tempo durante o século V, é a facção dos democratas, né, geralmente, ou pessoas, né, mais para o fim do século, ou pessoas de extração popular que ascendem a postos, a postos de comando, ou pessoas de extração nobre, o caso do próprio Péricles, por exemplo, ele vem de uma família muito poderosa, muito antiga, muito famosa em Atenas, a família dos Alckmin e Onidas, né, mas que ele, Péricles, é uma espécie de, um sujeito que, ele dá um passo atrás, entre aspas, ele se utiliza desse apoio popular para poder fazer a própria carreira, né, e governar como um democrata, algo que, por sinal, diga-se de passagem, já havia sido feito por um antepassado dele, Clístenes, né, o sujeito que é, que é apontado por, por Heródoto como, como o instaurador, né, o sujeito que, cujas reformas instauraram, né, inauguraram a democracia em Atenas, por exemplo, quer dizer, o Clístenes é o sujeito que, numa briga entre, entre oligarcas, entre famílias nobres, ele percebe que, atraindo para si o apoio da massa de endividados, da massa popular, ele conseguiria fazer passar seus objetivos. Então, tem uma certa, uma espécie de troca entre um poderoso que quer se manter no poder, mas precisa, para isso, né, atender as solicitações da população, né, e a população que quer de fato mais poder ou se livrar de uma série de problemas e que se utiliza dessa potência para conseguir, né, fazer passar a sua agenda também. Então, bem grosseiramente, em Atenas, você tem uma divisão entre democratas, né, ou populares, e pessoas com as mais diversas tendências aristocratas ou oligárquicas, né, gente que fala que não, né, o povo não tem que participar do poder, quando o povo participa do poder, a desgraça está feita, né, porque o povo, uma multidão é irracional, é uma força sem freios, então, só os melhores, né, só poucos, só gente seleta, gente diferenciada, como se usa, né, a metáfora nefasta aqui em São Paulo, né, só gente diferenciada deveria fazer parte do poder e tomar as rédeas da cidade, né, esses grupos vão se enfrentar em momentos de tensão mais ou menos consideráveis em Atenas, né, o ponto, um dos pontos nevrálgicos é o ano de 411, né, mas enfim, deixa isso pra lá, depois a gente comenta. Mas aí, essa aristocracia também, ela tem um, a sua riqueza vem do campo, ou seja, pra ela é melhor a paz. Então, também, né, você tem, a economia ateniense é bastante diversificada, você tem, você tem pessoas, vamos dizer assim, tendências conservadoras ou mais ou menos aristocráticas, mais ou menos oligárquicas, cuja riqueza, de fato, vem da agricultura, né, vem da, do entorno do núcleo urbano, quer dizer, Atenas, como várias póleis clássicas, ela tem um núcleo urbano e toda uma rora, né, a chamada rora território, né, todo um território que ela cultiva, que serve tanto pra, cultivo esse, que serve tanto pra abastecimento da cidade, quanto pra exportação. Então você tem muita gente que tem grandes propriedades no campo e que, claro, com uma invasão espartana, são os primeiros a sofrerem prejuízos consideráveis, então esses caras querem tudo menos a guerra, né, Aristófanes, por exemplo, um poeta cômico, né, um pouquinho a coisa mais jovem do que tu sizes, ele não cansa de descrever essa situação, né, quer dizer, cantar as virtudes do campo, né, as virtudes da paz por oposição, né, essa coisa nefasta que seria a cidade, né, e a guerra em específico, né, agora não só pessoas ligadas ao campo são as pessoas ricas e atentas, a gente não pode esquecer das minas, as minas de prata, por exemplo, né, do Lauro, né, o comércio de madeira, né, com a região norte da Grécia, com diversas regiões da Grécia, né, a madeira fundamental pra construção das naus, né, das triremes atenienses, né, o principal instrumento de domínio ateniense, né, sem as triremes, né, as triremes estão para Atenas, como, sei lá, os caças estão pro qualquer forma de imperialismo moderno, ou seja, é o meio de você chegar muito rápido em qualquer outro lugar e impor a sua força na base da, 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 às vezes, da diplomacia, na maioria das vezes da pancada mesmo, né, como aconteceu no caso da Ilha de Delos. Então, quer dizer, você tem, você tem gente com o dinheiro, com o pensamento aristocrata em várias, em várias, em vários tipos de atividades, né, e às vezes dentro da própria cidade, dentro da própria cidade, às vezes, oradores ricos, né, pessoas que, o caso de Antifonte, por exemplo, né, que muitos dizem que teria sido mestre de Tussides, né, mas que era um sujeito cidadino, né, um sujeito que fez carreira defendendo outras pessoas em diversos tipos de processo e que vai ser, se não a cabeça, um dos líderes muito destacados do golpe de 411, por exemplo. Então, todas as pessoas... Mas vamos por partes, assim, Bruno, são aristocratas, tem o pensamento oligárquico, né, mas, mas você citou Péricles, então, vamos chegar nesse, havia um império, né, também com vários acordos, Péricles tentou fazer um império meio light, é isso? Ele tentou unir democracia, império, alguma coisa assim? Essa é uma das várias perguntas de um milhão de dólares que a gente encontra, além do Tussides, né, é uma obra que, se a gente conseguisse desvendar, uma série de enigmas talvez se resolvesse. O império de Péricles, na verdade, é difícil, é difícil, é difícil aquilatar com precisão, nós não temos a voz de quem sofria o imperialismo ateniense, essa é a grande questão, nós temos a voz de quem impôs esse imperialismo aos demais, né, mas o próprio Péricles, no terceiro discurso que o Tussides atribui a ele, ele diz algo mais ou menos assim, o nosso império é uma tirania, e tirania já tem a conotação, nesse caso, de algo pesado, de algo violento, é uma tirania, cuja manutenção é injusta, ele diz claramente, cuja manutenção é injusta, mas cujo abandono é temerário, cujo abandono é perigoso, por quê? Porque se a gente afrouxar agora, o Império Tendentes cresceu a tal ponto que o mínimo sinal de fraqueza poderia ser o gatilho para qualquer outro, qualquer outra, qualquer outra cidade um pouquinho mais potente ao longo do Mar Egeu, se sentindo o direito de se voltar contra a Tênis, provocar ou uma defecção solidária, ou se unir com várias outras, isso provocar um movimento contra a própria Tênis. Vou fazer uma analogia contemporânea, talvez fique mais simples para quem está nos vendo entender. por que que revoltas como a da Cataluña, como movimentos minoritários na Rússia, por exemplo, por que que são reprimidos tão duramente? Por que que os governos centrais nunca aceitam a pauta de reivindicações? Pelo contrário, tentam sufocar na primeira oportunidade, o mais rápido possível, acabar com os líderes, prender os líderes, para nem entrar no mérito se a Espanha e a Rússia são potências comparáveis, não vou nem entrar nisso. Por que que ambas demonstraram, por que que o movimento separatista na Escócia, por exemplo, gerou o mal-estar que gera? Justamente porque basta uma parte vista como propriedade, ou como extensão legítima de um poder maior, conseguir se libertar, para que você tenha um esfacelamento generalizado desse poder maior. Atenas temia exatamente isso. Atenas, na figura de Péricles, depois de Cléon também, Cléon vai dizer isso, Cléon é uma espécie de Péricles menos o filtro, Péricles sem filtro, Péricles na versão, na versão boquirrota, quer dizer, ele vai falar, nosso poder é uma tirania mesmo, ou vocês se convencem disso e lidam com os rebeldes da forma que tem que ser lidado, e o que Cléon está dizendo, é na porrada mesmo, ou a gente extermina todo mundo em mitilene, ou então todos os que recebem a nossa força vão sentir o direito de sair provocando defecções. Isso acaba com imperatiniência. Então, assim, pela boca dos próprios poderosos, pela boca de duas personagens, pelo menos, que são diretamente responsáveis pela manutenção desse império, Tucídides coloca esse império como algo injusto, como algo pesado, como algo que é fruto da violência e não do acordo. Quer dizer, o próprio Cléon fala, ele fala assim, vocês pensam que que os mitilênios obedecem vocês, atenienses, está se dirigindo aos atenienses. Por isso que os mitilênios obedecem vocês porque eles gostam, porque eles têm alguma predileção, porque eles são... Não, é porque nós somos capazes de tocar o terror, é porque nós somos capazes na base do terrorismo mesmo. No momento que nós não formos, e no momento que a gente der qualquer sinal de fraqueza, o que está em jogo é se se deve matar todos os mitilênios ou apenas os líderes, e para Cléon matar os líderes é uma bobagem, porque seria um sinal de fraqueza, ele diz, no momento que a gente der um sinalzinho que seja de fraqueza, todos os demais se voltam contra a gente. Esse é o grande perigo. Então, para voltar a tua pergunta, Afonso, você, por favor, me corte, que a gente vai espraindo demais a coisa. Pela boca de duas pessoas, pelo menos, esse imperialismo é visto como algo complicado, como algo fruto da violência, mais do que da razão ou do acordo. Nós não chegamos ainda no porquê da guerra, mas vamos falar antes um pouquinho dessa comparação que sempre há com o Heródoto. Já ouvi dizer que é como se fossem duas escolas de historiografia também. O Heródoto, uma história mais expansiva, mais das mentalidades, e o Tucídides, a busca pelo que possível, a verdade possível. como você vê essa relação dos dois? Desde a antiguidade, você já tem essa... Entre os gregos mesmo, entre os romanos, isso ficou mais nítido com o Cícero, por exemplo. Desde a antiguidade, já se tem essa percepção de que Heródoto e Tucídides seriam dois grandes representantes, talvez os maiores representantes de dois grandes filões ou subgêneros historiográficos, digamos assim. Em Heródoto, uma tendência a aproximar a história, o que nós conhecemos como história, tem sempre esse problema por trás, aproximar o relato factual do relato novelístico, do relato épico, essa coisa mais romanceada, mas não menos polvilhada de elementos verdadeiros. Você consegue extrair uma história factual de Heródoto a despeito ou junto do prazer da leitura de um grande romance, digamos assim. e em Tucídides a tendência oposta, a tendência a se concentrar estritamente na narrativa factual, na narrativa pragmática dos eventos políticos e militares. Acontece que essa relação é bastante curiosa, porque Heródoto, como eu falei no começo, ele não deixa de ser factual, porque ele envolve a sua narrativa numa grande armadura romanesca, e Tucídides não deixa de ser um grande escritor, não deixa de ser um grande, vou usar a palavra com bastante cautela, não deixa de ser um grande poeta, seja da língua, seja da articulação do relato, por se concentrar em elementos factuais. Você consegue ver, a história de Tucídides é uma verdadeira tragédia de Atenas, Atenas é uma personagem trágica, uma personagem que sobe demais e toma um tombo sem precedentes, do qual, aliás, nunca mais se reergueu. E tem até momentos em que ele põe Atenienses, não sei o que, é como se fosse assim falasse. Sim, 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 tem uma passagem que é um passo, dentre vários passos antológicos da obra, o diálogo entre os Mélios e os Atenienses, quer dizer, os Atenienses figuram ali como uma personagem coletiva que fala com os Mélios, embaixadores Mélios, também uma personagem coletiva, e você tem uma cena de um nível de dramaticidade nunca dando esses vistas, quer dizer, estamos à beira do extermínio, a ilha de Mélios, que não significa nada, perto de Atenas em termos de poder, eles têm a opção entre ou acatar sem condições o imperialismo Atenienses ou serem exterminados, e os Mélios decidem resistir, decidem resistir e pumba, os Atenienses não têm medo de simplesmente eliminá-los. Agora, para voltar àquela questão, quer dizer, desde a Antiguidade já se tem essa percepção de duas grandes correntes que, na verdade, nunca estiveram separadas na historiografia. A gente pegar desde os primeiros historiadores, você não consegue distinguir claramente qual que é uma corrente e qual que é a outra. Você tem predomínios para um lado e predomínios para o outro. O problema se agrava, eu acho, de fato, no momento em que a história surge no cenário do Ocidente como disciplina acadêmica, na transição do século XVIII para o século XIX, quando se cria a noção moderna de história, história como o relato factual, preciso, previsível daquilo que aconteceu e se separa do romance curioso, que romance e historiografia conviveram durante o século XIX em terem o gênero do romance histórico, por exemplo, não vem por acaso. Mas no século XIX você tem essa crença positivista, como toda mitologia está destinada a ter pés de barro. Essa crença positivista de que existe uma verdade, de que existe uma história, de que existe um fato preciso a ser apurado, a ser resgatado, por oposição, um fato por oposição a uma narrativa romanesca que é absurdamente, eminentemente falsa. quando você tem no século XIX essa separação, essa tentativa de separação e muitos aderem a esse pensamento, você tem uma espécie de sacramentação de Tucídides como o santo padroeiro dos exploradores modernos por, não uma rejeição, mas uma reconfiguração de Heródoto como alguém que está quase chegando a ser um explorador, mas não chegou à perfeição atingida por Tucídides. Mas isso, é muito cômico realmente, fala mais do século XIX, porque na realidade ele usa muito essa expressão relato, e se você for pensar bem, documentos também pode ser um relato. A gente não pode esquecer, primeiro, os gregos antigos não sabiam que eram gregos antigos, Tucídides, sequer, primeiro, quem não usa em nenhum momento a palavra ristoria, para se referir ao próprio relato, quem usa essa palavra é o Heródoto, e para ele tem uma conotação estritamente de método de pesquisa. Ristoria é apenas o ato de você entrevistar alguém, de você perguntar para alguém de modo a conseguir informações que você não consegue de outra maneira, você não consegue vendo, por exemplo. Ristoria, vamos voltar à palavra ristoria, talvez fique mais claro para o ouvinte. Ristoria no grego vem do verbo oida, que significa ver com a mente, ser capaz de compreender com a própria mente, sem necessariamente ter passado pela experiência, você ser capaz de compreender a partir do relato alheio, aquilo que aconteceu com essa pessoa, seja no passado, seja no presente. Então, ristoria é a prática de interrogar pessoas, de conversar com pessoas, para ser capaz de ver com a mente aquilo que aconteceu. O Heródoto usa essa palavra várias vezes para classificar aquilo que ele está fazendo, e a sua obra vai acabar assumindo esse nome, daí o gênero, a disciplina, da história, é como algo derivado disso. Tussis, em momento algum, usa essa palavra como um título para a sua própria obra. Aparece apenas a palavra filístoras, no sentido de testemunhos em conjunto, sinístoras, desculpa, sinístoras, como testemunhos conjuntos na sua obra, e aparece uma única vez. Ele evita, até textualmente, você vê que não, ele evita qualquer ligação com a obra de Heródoto. Ele pensa a sua obra por um outro ângulo, de uma outra maneira. A influência dele é muito mais dos sofistas, da retórica ateniense, da prática do fórum, da prática do discurso persuasivo, do que propriamente do relato feito para ser fluído na esteira da poesia épica, como era o caso de Heródoto, por exemplo. Até tem essa história de que ele não pode ser lido em voz alta, como era Heródoto. É, assim, tem essa história, que é uma lenda moderna também, que é uma lenda moderna também, porque a leitura antiga, a leitura antiga não é a leitura silenciosa como é para nós. É curioso isso, porque os antigos, essa leitura sentadinha, bonitinha, de você pegar o texto, tem que ficar lá pensando o texto, é uma coisa, sei lá, da Idade Média para cá. A leitura antiga é a leitura em voz alta. A leitura, geralmente, quem está interessado no relato não é necessariamente quem o lê. Quem lê, lê para alguém. Na maioria das vezes, quem lê, lê para alguém. A leitura para si própria, ela acontece, evidente que ela acontece, mas a experiência de leitura que a gente tem melhor documentada é a leitura de alguém, geralmente um escravo oculto, é um escravo copista, muitas vezes, que lê para alguém. A própria palavra leitura, no grego antigo, aponta para isso, que é a anagnose, literalmente, o reconhecimento, o reconhecimento seja, provavelmente, seja para o outro, de modo que o outro seja capaz de reconhecer ou conhecer de novo aquilo que está sendo lido. então, tudo leva a crer, a palavra para ouvinte, para leitor, é a mesma no grego antigo. Muito provavelmente, o sujeito que ao ler, ele estava pensando em uma experiência auditiva e não em uma experiência visual, como é o nosso caso. Então, se a gente somar todos esses fatores, a gente vê que a distância para esse mundo antigo às vezes é bem maior do que a gente imagina. Isso, para nem falar que tem um segundo problema, que além da especificidade dos antigos, tem um segundo problema inerente ao século XIX, que foi uma charada muito pontualmente matada por um dos irmãos Schlegel, eu nunca vou me lembrar qual deles, que cunhou um fragmento que diz mais ou menos assim, cada um encontrou nos antigos aquilo que procuravam, sobretudo a si mesmo, sobretudo a si próprio. Um historiador moderno, Gaetano de Sanguitz, ele vai escrever uma frase um pouquinho mais irônica, mais patinho, mais ou menos do mesmo pressuposto. Ele vai dizer algo mais ou menos assim, cada um encontrou o seu o seu cada um encontrou o Fidias que procurava e cada um cada um procurou o Fidias que quis, o Fidias aqui está por metonime, a escultura de Fidias que quis, e cada um encontrou o Fidias que merecia, cada um dos arqueólogos encontrou o Fidias que merecia, ele dá uma tacada justamente contra esses historiadores, estudiosos, tudo mais, que estão mais preocupados em forjar uma grande interpretação, uma grande novidade, ao invés de tentar compreender o autor antigo. Por outro lado ainda, como que você dissocia subjetividades da atividade interpretativa? Aí a gente entra numa seara que talvez seja motivo de uma outra live. Vamos ter que voltar, porque a gente não chegou sequer nas causas. a narração dele é sobre as causas, ele disse que está buscando o que levou a essa guerra do Peloponeso, e ele vai começar lá com personagens que hoje para nós são mitológicos, meninos, eu acho que ele fala e tal, e ele, na verdade, qual seria a causa principal que ele encontra? É, boa pergunta também, o livro primeiro é o livro dedicado à narrativa das causas, a narrativa mesmo da guerra começa do livro segundo para frente, né, então agora para falar das causas, ele divide entre causas imediatas, né, e causas remotas, as causas imediatas são, diz respeito a um conflito, né, que se dá entre algumas cidades no norte da Grécia, né, e a ingerência de potências coetâneas de um lado ou de outro esses conflitos, então os coríntios, né, os próprios atenienses, a Corsira e tudo mais, essa é a causa imediata, a causa, né, que precede literalmente a guerra. Agora, a causa profunda, ele vai buscar justamente no fim das guerras médicas, quer dizer, o crescimento das duas potências, um crescimento desigual, porque Esparta sai da guerra médica como uma grande vitoriosa, mas estaciona, né, ao passo que Atenas sai como uma vitoriosa também, ainda que em menor escala, mas cresce, e ele diz, né, no parágrafo 23, que foi justamente esse crescimento arrebatador de Atenas, que provocou pavor em Esparta, então ele vai dizer, a causa mais verdadeira, embora menos aparente, né, menos divulgada, menos notória, é esse crescimento que provocou pavor em Esparta e levou a uma reação espartana. É que tem todo um embrólio por trás a respeito daquilo que Tucídides não diz, ou não diz claramente, né, que é um problema de que Atenas, claro, como todo império em crescimento, o que que significa crescer? Significa você, obviamente, se expandir, se expandir no seu entorno, mas também minar as bases de crescimento dos seus diretos concorrentes, né, Atenas teria, 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 tentado bloquear Corinto, né, Corinto era grande rival marítima de Atenas, teria tentado bloquear... Na verdade é bem próximo, né? Sim, sim, dá quase brincando dá pra ir a pé quase dentro, você toma um ônibus de linha, você vai até Corinto, né, de Atenas pra Corinto, é bem pertinho, mas eram grandes rivais, Corinto domina... E Corinto faz a união entre os dois marítimos. Sim, sim, então Corinto domina, né, a passagem, não só pro Peloponeso, como pro outro lado do oceano, né, do oceano, desculpa, Corinto fica no Istimo, né, que é uma região, dá pra, você tinha um porto de Megra, né, você desembarcava a mercadoria de um lado, transportava por terra, por uma faixa de terra estreitíssima, né, e dali embarcava pra Sicília, né, e vice-versa, né, você conseguia, isso, você tem um mapinha da Grécia, aí tá ótimo, né, Corinto tá bem ali no estreitinho, não sei se dá pra todo mundo ver aqui, na região central, mas, mais pra, mais pra baixo, tá bem no, no estreitinho, ligando o mar Egeu, né, ao mar Adriático, quer dizer, você desembarcava em terra, percorria, desembarcava numa ponta, percorria uma faixinha de terra de nada, embarcava do outro lado e mandava pra Sicília, e vice-versa, podia receber mercadoria de lá pra cá e daqui pra lá, então tem toda uma discussão, né, sobre as causas econômicas da guerra, né, essa ingerência. Mas Corinto estava mais ao lado de Esparta. De Esparta, Esparta, o Corinto é uma potência aliada a Esparta, né, então, só que Tucídides não fala disso, ou pelo menos não fala do modo como um historiador moderno falaria, né, alguns dizem que ele não percebeu isso como uma causa da guerra, outros vão dizer que não, que ele percebeu, mas não, não, não julgou tão importante quanto os outros fatores que ele analisa, e aí a gente entra toda uma discussão monstruosa, né, sobre como se deve ou não fazer história, quer dizer, a gente volta pro século XIX, a gente volta pro juízo sobre Tucídides, por isso o artigo da Nicole Lohau, por exemplo, Tucídides não é um companheiro, quer dizer, é marcando a diferença, uma coisa é escrever história no século V, antes de Cristo, outra coisa completamente diferente é escrever história com os olhos modernos, quer dizer, por mais que a gente tente aproximar Tucídides de nós, tem uma barreira intransponível, né, ele não escreveu para nós, ele não pensa como nós, a gente pode se inspirar nele, né, mas daí achar que ele é o nosso predecessor, diz muito da nossa autoestima superestimada do que das vontades ou dos planos dele Tucídides como escritor, tudo bem, mas enfim, deixa pra, não vou me alongar mais. Então a causa que ele dá como prioritária seria essa, né, apesar de terem várias causas, expansão do império isso, expansão ateniense e o medo, ele diz claramente, o pavor que isso causou em Esparta, e pavor é esse que gerou reação. Certo, eu vou mostrar aqui Corinto, só pra gente não ficar nesse mistério, né, porque realmente quando eu fui ver, hoje tem até um canal, né, que na época a gente chega, então é a ligação dos dois mares, né, Antigamente você tinha, você tinha, vai lá, não pode falar, não, não, então é bem nessa faixinha, nessa faixinha que tá o, a bolinha aí, não sei como é, como se diz, é o pedaço mais estreito de terra entre, ligando, né, o mar Egeu de um lado e o mar Adriático de outro, né, aí alguém vai perguntar, bom, qual é a importância do mar Adriático? Bom, a importância é que o sul da Itália, né, a ilha da Sicília, sobretudo, né, era uma das regiões, se não a região mais rica do Mediterrâneo na época, né, uma das, né, basta lembrar, por exemplo, Platão foi, depois que ele foge de Atenas, ele vai pra Siracusa, né, na Sicília, porque ali ele tenta buscar refúgio, tem todo mundo, uma série de peripécias ali com os tiranos de Siracusa e tudo mais, a Sicília é uma região riquíssima, né, riquíssima em que sentido? Riquíssima tanto pra prática de comércio, de um lado pro outro, quanto riquíssima em como celeiro desse mundo antigo, né, boa parte do trigo consumido por todo o Mediterrâneo vem da Sicília, né, então é importantíssimo, quem domina essa rota, essa rota marítima, domina praticamente a economia da Grécia inteira, né, domina boa parte da Grécia inteira, né, então, Atenas, e óbvio, Atenas sabe disso, os comerciantes de Atenas sabem disso, né, a população de Atenas que vive do Pireu sabe disso, e sabe que, sem quebrar a espinha dorsal de Corinto, sem eliminar o concorrente da jogada, vamos dizer assim, não tem expansão, não tem crescimento, né, então muito provavelmente havia sim, eu paro desse pressuposto que havia uma causa econômica muito forte, que está junto com essas outras causas que Tucídides aponta como fatores da guerra, que sabe-se lá por que razão, para ele essa outra causa não tem na obra a relevância que teria para nós, mas aí é um todo um outro problema, como eu falei, não vou entrar nesse net, de julgá-lo à luz daquilo que nós queríamos de um historiador, né, cobrar do texto aquilo que não nos dá, isso é a primeira heresia. É como se ele escolhesse uma narrativa, né, e nessa narrativa a figura de Pérez é o protagonista, vamos dizer assim, né, e essa ideia de que uma grande democracia, talvez seja essa, precisa de um grande líder, né, e, enfim, queria que você falasse um pouquinho desse grande discurso da democracia, que é o discurso fúnebre do Pérez. É, eu não sei se a figura de Pérez dá a ideia de que uma democracia precisa de um grande líder, digamos que ele vê em Pérez uma pessoa sob cuja inteligência Atenas pôde atingir esse máximo de perfeição, quer dizer, Pérez seria aquela mosca branca que aparece uma vez, por milênia, né, um sujeito que, segundo ele, que se despinta, né, inteligente, incorruptível, rico, bem relacionado e tudo mais, e que ainda assim foi capaz de devotar a própria vida pra cidade, a cidade em que vivia. Então ele coloca na boca de Pérez, né, pouco antes dele morrer, aliás, né, ele vai ser vitimado pela peste, ele vai ser uma das vítimas da peste, né, ele coloca na boca de Pérez esse discurso que seria, era pra ser um discurso de homenagem aos soldados mortos no primeiro ano da guerra, mas que acaba se convertendo num panegírico de Atenas, né, num grande elogio da cidade e, sobretudo, da sua democracia. Então é claro que é difícil separar a democracia da Ateneense da figura de Pérez e de tudo o que ele significou. Por outro lado, fazer essa operação depende também de como a gente define democracia. Se você define democracia como um Estado, né, como uma forma de organização fixa e companhia, Pérez talvez seja uma peça de difícil encaixe. Agora, se você definir democracia como um processo permanente, né, como um tornar-se permanente, como uma meta, o Norberto Bobbio define assim, é uma definição que me é particularmente cara, né, democracia como uma meta sempre a ser atingida, mas que nunca é atingida, porque ela é sempre algo a ser buscado, bem, Pérez é parte dessa consecução. Ele se torna uma peça muito mais fácil, talvez, ou menos difícil de ser encaixada, né, porque em qualquer democracia você tem tendências para um lado ou para o outro, tendências que se consolidam e permanecem, tendências que são mais efêmeras, né, você tem várias formas de expressão, várias formas de, de, de você construir isso que é uma construção permanente, isso que não é um estado, não é um resultado, não é um fim em si mesmo. Não sei se eu me faço claro, não sei se eu estou começando a viajar demais, então vocês, por favor, me cortem. Mas, de fato, nessa primeira parte da obra, nesse livro segundo da obra, Pérez é o grande estrategista, é o grande cérebro por trás do início da guerra, né, e Tocídez diz, inclusive, né, depois que Pérez morre, ele testa umas considerações sobre Pérez, quer dizer, fala, se os atendentes tivessem seguido essa estratégia, né, tivessem seguido conforme os planos de Pérez, muito provavelmente o desfecho da guerra teria sido outro, né, muito provavelmente teria sido outro. Qual que é a estratégia de Pérez? Fiquemos na nossa, né, mantenhamos nosso império do jeito que ele está, sem que a gente queira se expandir, né, deixa os espartanos vir, deixa eles se desgastarem, nós dominamos os mares, nós dominamos as formas de abastecimento, as rotas de comércio e tudo mais, que os espartanos vão se desgastar, quando eles estiverem bem fracos, aí a gente vai pra cima, né, não vamos tomar iniciativa, o que os atendentes fazem, é evidente, Pérez não é a única voz dentro de Atenas, né, ele tem que se articular com vários outros interesses, os atendentes, até um certo ponto, né, aceitam a sua estratégia, mas depois outros grupos, né, falam, não, a gente tem que se expandir por outras vias, a guerra passa a ser, a gente nunca pode esquecer que a guerra é uma fonte de recursos também, né, pensem nos soldados que tripulavam as triremes, eles viviam disso, eles viviam das pilhagens, viviam dos pagamentos que recebiam, então, quer dizer, manter a guerra também é uma estratégia, né, pra boa parte dos cidadãos, manter a guerra pra quem faz, pra quem comercia, ou pra quem quer ver o seu adversário no comércio, como é que a gente chama isso hoje em dia? Conseguir mercado, pra quem quer aumentar o seu market share, pra usar uma expressão, né, corriqueira, pra quem quer aumentar a sua fatia de mercado muito rapidamente, é a guerra estratégica, você acabando com uma cidade rival, por exemplo, você pode ir lá e se colocar como uma grande alternativa, a guerra é uma fonte de terras também, pra quem, de terras nos dois sentidos, seja pra quem vai receber, seja pra quem dentro da cidade pensa que uma determinada população precisa ser realocada pra fora da cidade como uma espécie de troublemaker, quer dizer, bota esses caras pra longe, distribui terras na ilha X, pra que esses caras possam ser colonos lá e não venham provocar caos dentro de Atenas. A gente nunca pode esquecer que as colônias antigas, colônias de cidades gregas antigas, nada mais eram do que excessos populações, que eram reunidos, postos em Nauz e mandados pra determinados locais pra fundar uma nova cidade, quer dizer, até pra ganhar-se nas duas pontas, você passava a ter uma relação entre metrópole e colônia e ao mesmo tempo você eliminava um excedente de população que no contrário não teria como sobreviver nessa cidade, porque não teria terra, porque não teria como outra atividade econômica e tudo mais. Essa população que queria, queria a guerra, porque também recebia um soldo, acho, alguma coisa assim, um salário, ela vai ser a base do Péricles, de certa forma? Porque aí depois vão aparecer dois personagens, que é o Cleão e o Diodoto também. e queria que você falasse dessas duas facções. Então, tem toda uma discussão sobre se Péricles era um democrata ou um comprador de votos, né? É um sujeito que... Péricles instituiu muito uma série de medidas que a gente chamaria hoje de redistributivas, ou teórico, como, por exemplo, o ticket que se dava... O ticket, não, o pagamento que se dava pro sujeito poder ir ao teatro, poder frequentar espetáculos, o pagamento pela frequentação da Assembleia, por exemplo. Pra quem era um... Pra um aristocrata que tava com o burro na sombra, digamos assim, deixar por um dia a sua propriedade e ir até Atenas, participar da Assembleia e votar uma pauta, não causava tanto transtorno econômico, tal qual causaria pra quem vivia, sei lá, do comércio miúdo, ter que parar suas atividades e pensem hoje em dia, né, pensem numa situação corriqueira, né, se você tiver que ir, você tem um pequeno comércio, você precisa fechar ele por dois dias, você se arrisca e ir pra falência, você vive de um dia pro outro, né, vende almoço pra comprar a janta. O que que pere que eles fazem? Eles falam, não, beleza, eu te pago, eu te pago esse dia pra você vir à Assembleia e participar da Assembleia. Pense que em Atenas nós tínhamos alguma coisa como 100 Assembleias por ano, se não mais, né, quer dizer, praticamente uma por semana, uma, duas por semana, é uma coisa, uma vida, uma vida democrática, digamos assim, intensa, né. Pérex é visto por muitos como um demagogo, como alguém que se utilizou da distribuição dos recursos públicos, né, para, para fazer valer as suas estratégias. Evidente que, quem diz isso, né, fazendo, não sei se quiserem, uma analogia moderna, por exemplo, está na ponta da língua, né, quem diz isso também é quem acha que esses recursos públicos deveriam ser usados de outra maneira, de preferência para, né, beneficiar outras classes que não aquelas classes populares na Assembleia, não sejamos ingênuos, né, você faz a reforma da previdência pra quê? Pra, pra economizar dinheiro para o Estado, tá, economizar pra quê? Pra onde vai esse dinheiro? Pra ficar entesourado? Ha, 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 né, um poupement, tudo bem? Sabemos pra onde vai, pra onde vai esse dinheiro, quem vai se beneficiar com juros à dívida, né, com concessão pra grandes capitais, com empréstimos subvencionados e tudo mais, não vamos, né, tampar o soca peneira e brincar de criança, né, e Atenas não era muito diferente, então tem, há quem diga que, que Pérez seria um desses, é um, ou classificaria como um demagogo, né, e há quem diz que não, que ele é um cara progressista, um cara que, né, soube utilizar recursos públicos para fins públicos, né, soube integrar pessoas que de outro modo ficariam cada vez mais alijadas, como sempre estiveram, né, do processo democrático. Depois da morte de Péricles, né, depois que ele falece em 429, vitimado pela Pérez, né, você tem uma figura que, 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 que assume o primeiro plano em Atenas, pelo menos, de acordo com o Ducides, de acordo com o que a gente sabe dele de Aristófanes, né, é a figura de Cléon, né, que é pintado como esse demagogo boquerroto, esse sujeito que fala demais, esse sujeito que, 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 governa mais na base da bravata do que outra coisa, e que, com quem, Tucides, muito provavelmente, teve alguma desavença pessoal muito séria, né, provavelmente, provavelmente, Cléon está por trás do exílio de Tucides, ele vai ser obrigado a passar 20 anos fora de Atenas, né, isso é um, uma outra, um outro carnaval, depois eu conto, se interessante for, mas Pericles é pintado por Tucides, por Aristófanes também, por muitas pessoas, como um, como esse sujeito desprezível, né, como o demagogo, por definição. tem uma interpretação do Grote, né, um historiador inglês do século XIX, que diz exatamente quando ele fala, olha, esse ódio, né, contra a Cléon, revela que, talvez, ele fosse, de fato, um líder popular que, né, refinou o seu apoio, né, assim, em vez de fazer uma política de conciliação, uma política PSDBista, a moda de Péricles, ele falou, não, vamos direto para quem, né, quem é o meu público, né, sem fazer grandes concessões para outros grupos. Então, é difícil interpretar a figura de Cléon, é difícil, seja pelo relato que o Cid desdeixa, seja pela exiguidade de documentos que nós temos a respeito daquilo que ele realmente fez. O problema é que Cléon, ele é, uma das cenas em que, em que, em que Cléon é melhor representado é justamente num embate que ele tem com essa personagem chamada Diódoto, né, ou Diodoto, como aparece em algumas traduções, né, ele, ele é o defensor, né, tudo gira em torno, né, do fato que a ilha de Mitilene, que era uma ilha rica também, Atenas tem três grandes, grandes ilhas sob o seu, sob o seu império, que são potenciais rivais de Atenas, quer dizer, se Atenas não abrisse o olho, uma dessas três, ou as três juntas poderiam desequilibrar a balança, né, que são as ilhas de Kios, de Lesbos e de, ah, senhor, né, Kios, Lesbos, que são as que tem frota, não é isso? As que tem frota, Kios, Lesbos e Samos, né, são as três, Kios, Lesbos e Samos, as três grandes ilhas do Maré Geu, são as ilhas que Atenas não conseguiu, né, não pôde, né, suprimir as próprias frotas, elas têm frotas próprias, né, mas são frotas que são obrigadas a servir a Atenas, né, são, são, são três ilhas que se Atenas não abrisse o olho, tem economia suficiente, tem população suficiente pra, né, provocar um movimento mais sério. Bom, Mitilene consegue, né, se afastar do Império Ateniense, declara independente, se aproxima da Persa, tem uma série de TTTs ali, enfim, não vem ao caso, né, e aí surge o impasse em Atenas, daí as duas grandes posições, né, o que fazer lá contra essa revolta, né, e os Ateniense decidem, num dia de assembleia, decidem que não tem jeito, tem que exterminar todo mundo em Mitilene, né, tem que acabar com a ilha, acabar com a população, porque aí seria um ganho duplo, ou triplo, né, você elimina o problema, você dá um sinal pros adversários de que, ó, cuidado, hein, o próximo que fizer isso vai tomar uma punição exemplar do mesmo jeito, você cria um Cristo, né, você cria, por vir de Mitilene, um Cristo, e ao mesmo tempo você consegue uma porção de terras generosa, né, uma porção de recursos generosos pra ser literalmente predado, né, você pilha a ilha, você saqueia a ilha, e você redistribui as terras pra quem, pra quem precisa, então na cabeça de muita gente a punição de Mitilene é ponto pacífico, tem mais é que, tem mais é que exterminar mesmo, fim de papo, né, e acabou, então numa assembleia os Ateniense decidem que tem que ser todo mundo passado a filha de espada, acontece, diz o Tocídio, diz que a própria população Ateniense, no dia seguinte, se arrepende da decisão, né, se arrepende, como se fosse algo extremo, ele não diz porquê a população pensa que é algo extremo, né, é tentador falar, ah, pensaram em razões humanitárias, eu duvido que é isso que esteja, que esteja em jogo. Quem defende o lado, o lado da revisão, quem defende a revisão da pena é justamente esse cara chamado de ódoto, e cujo argumento dele é bastante persuasivo, ele fala, olha, persuasivo para aquele contexto, lógico, ele diz algo mais ou menos assim, olha, não vale a pena matar todo mundo, né, primeiro que a pena de morte, né, o extermínio generalizado é bobagem, né, você extermina todo mundo agora, mas você não contém as paixões humanas, né, aumentar a pena não quer dizer extinguir o crime, até um argumento contra a pena de morte, se a gente quiser utilizar nessa via, é estupendo, não é aumentando a pena que você inibe o crime, pelo contrário, as pessoas vão continuar tentando se acharem que a sorte vai estar do lado delas, né, a questão central, e outra, matar pessoas dessa ordem, além de ser alguma coisa muito trabalhosa, colocaria os democratas das outras ilhas contra nós, por quê? A gente não faria distinção entre culpados e inocentes, né, se todos pagam pelo crime dos culpados, bem, o que nós temos a perder fazendo uma rebelião? Vamos todos nos voltar contra Atenas, né, se a gente não faz essa distinção, a gente manda um sinal trocado, né, para o resto do império, isso vai se voltar contra nós de imediato. Qual que é a solução dele, diódoto? Vamos punir só os líderes. Por quê? Por duas razões. Primeiro que a gente dá o sinal correto, né, os líderes, né, os culpados são punidos, os inocentes são preservados, a gente deixa o povo continuar do nosso lado, deixa, deixa os democratas ou a população continuar do nosso lado, mas o mais importante, né, a gente, a gente obriga a ilha a pagar uma inenização de guerra, né, a gente obriga, ele aponta uma razão econômica claramente dita ali, a gente obriga, né, a gente preserva, em bom português, preserva a galinha dos ovos de ouro, né, a gente mantém uma ilha rica, pagadora de impostos, em atividade, né, a gente obriga a pagar uma inenização de guerra, e ao mesmo tempo, continua oferindo impostos dessa ilha, em bom português, por uma maioria muito pequena, o diódoto consegue, consegue levar o melhor nesse segundo dia. Diga, diga lá. Porque, na realidade, o que está por trás seria uma certa defesa da contenção, da moderação, aquele verbo, o valor grego, é uma luta entre duas, uma, o Cleão está dizendo, vamos lá, né, não vamos nos reprimir, porque esse nome, diódoto, também é um nome inventado, não é isso? A gente pode ler dessa maneira, a gente pode ler dessa maneira, é tentador, né, ver Cleão como a voz do estovamento, da arrogância, personagem rebrística, por definição, tem um fim trágico, inclusive, e diódoto como a voz da moderação, é possível ler dessa maneira, Tocídio nos induz a pensar nisso, mas essa leitura, parte do pressuposto de que Cleão é de fato o demagogo, tem que tomar cuidado com os pressupostos que essa leitura traz também, né, é claro que tem um jogo, não dá para excluir, por isso a riqueza desse texto, né, dentre tantas coisas, não dá para excluir o elemento literário do elemento histórico, também em Tocídio, voltando naquilo que eu falei lá no começo, é um grande poeta em atividade, que aproveita cada detalhe para construir um tecido hipercomplexo que a gente pode ficar dez anos debatendo e não vai esgotar nunca. Agora, um fato curioso é que diódoto aparece uma única vez mencionado em toda a historiografia antiga que é essa vez mencionado em Porto Cid, e cujo nome dele é um nome muito significativo, é aquele mandado por Zeus, é a dádiva de Zeus, é a dádiva da divindade, quer dizer, é tentadora essa leitura humanista, vamos dizer, do debate, diódoto como essa voz da moderação como a voz da Cisatez e Cleão como a voz da pancadaria. Por outro lado, a gente não pode esquecer que o argumento de diódoto talvez seja tão ou mais frio, tão ou mais cruel que o argumento de Cleão, porque nas entrelinhas, diódoto diz assim, a base do argumento de Cleão é justo e útil exterminar todos os mitileneus. diódoto falando, olha, pode até ser justo, mas não é útil, e eu prefiro aquilo que é útil. Nas entrelinhas, ele está dizendo o seguinte, eu prefiro eliminar só os líderes, mas se fosse mais conveniente eliminar todo mundo, eu eliminaria também, não tem o menor problema. Sem problema. Passar todo mundo na faca, sem crise. Percebe? Quer dizer, talvez seja mais cruel do que o argumento do próprio Cleão, porque é um pragmatismo, é um pragmatismo pontual, cirúrgico, o pragmatismo típico do governo do estado de São Paulo, por exemplo, às vezes, fazendo uma comparação, você não sabe quem é pior na equação. Mas enfim, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Miranda, vamos ver, esses historiadores... Opa, deu uma travadinha. ...político contemporâneo. Isso é bem interessante, porque Tucsides não acaba, digamos, a história, porque ele não conseguiu ver, ele está vivendo parte dessa história. Além de ele estar vivendo, tem um detalhe, ele escreve em dois parágrafos, pelo menos, que a obra dele é um patrimônio sempre útil, quem quiser. Em várias passagens, aliás, ele fala sobre a natureza humana, que as coisas vão voltar a acontecer, porque enquanto a natureza humana for igual e tal, mas especificamente no 1.22, ele diz, quem quiser ver na minha obra um patrimônio sempre útil, vai encontrar ali. Ela é um tema e saei, ela é algo para ser usado para sempre, é uma expressão bombástica, e saei, para sempre, tem essa conotação. Então, que ele tinha um olho na posteridade, sem sombra de dúvida. Agora, o quanto de posteridade ele é capaz de imaginar, ou o quanto de retórica tinha por trás dessa fala, isso que é difícil de calibrar. E sendo filho de sofistas, filho de sofistas é metáfora minha, lógico, sendo filho do século V, filho de sofistas, filho dos debates até entre gêneros literários típicos do século V ateniense, eu acho mais plausível pensar que isso é uma amplificação retórica, uma frase de efeito retórico, muito mais do que alguém que estivesse imaginando que a sua obra seria lida dali a 3 mil, 2 mil anos por gente como a gente. tudo bem? Ainda que não dá para dissociar uma coisa da outra. Se você pensar, sei lá, condições de preservação do texto antigo na antiguidade, qual que era a garantia de que um texto na antiguidade duraria mais do que, sei lá, 10 anos? Eram mínimas. O texto teria que ser copiado, o papiro, os materiais eram muito perecíveis, tinha todo um problema, quer dizer, é mais simples você ler isso como uma expressão bombástica para um leitor contemporâneo ou no máximo, sei lá, um horizonte de 50, 100 anos do que imaginar que ele estivesse mandando um recado para alguém dali a 2 mil anos embora, dada a formulação e isso aí não dá para a gente descartar a priori. Eu ainda sou filho daquilo, eu prefiro ver as coisas no seu contexto, massageia o nosso ego e falar, uau, ele escreveu tendo a gente tendo a gente no horizonte, mas o nosso senso de realidade diz, nós não somos merda nenhuma, falar português, claro, eles gregos pensavam para o mundo deles, a gente é um dado do acaso, eu iria por essa linha. Muito legal, o Márcio coloca aqui que o Alberto Mangel cita numa história da leitura que a leitura silenciosa que o Santo Agostinho vê do Ambrósio causava estreamento nele, depois ele corrigia que é interessante isso, não era nada comum mesmo. E estamos falando do século IV, V da nossa era já, já com o bíblio e tudo, sim, a leitura em voz alta é a prática corrente. Bom, nós já estamos com uma hora de programa e a gente não chegou ainda na figura do Nícias, infelizmente a nossa amiga Flávia que pesquisa isso não pode estar presente, mas tem essa... não tem crise, não. É, não, com certeza a Flávia volta aí. Tem essa figura grande do Nícias, né, e tem toda essa questão da Cecília. Como que você resumiria isso? Porque esse também é um personagem que tem bastante ênfase na história, ele também é um personagem bem trágico, né? Sim, Nícias, na parte da expedição à Cecília, é aquele sujeito que tem todas as competências para, mas não queria, né, ele é o sujeito que ele assume, entre aspas, papel de relevo depois da morte de Péricles, depois de Cléon, né, mas ele já é um cara mais idoso e ele fala, puta, ele tem a dimensão do que é invadir a Cecília, né, ele sabe que invadir a Cecília está para Atenas como hoje, mais ou menos, colonizar Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e talvez Plutão se fosse alguma coisa. É uma coisa fora do comum, né, seja pelo número de pessoas, pela distância, ele sabe do tamanho do problema. E a navegação bem complicada. Exatamente, né, atravessar, atravessar o Mediterrâneo naquela, com esse tanto de gente, com o tanto de perigos envolvidos, ele sabe que é uma bucha sem tamanho, ele fala, não, vamos tentar, vamos tentar fazer, né, qualquer outra coisa menos isso. Só que os atenienses não querem, porque tem a questão comercial, muito provavelmente, por trás, a questão, né, a conquista do Eldorado, né, quantas, quantas expedições não pereceram antes de alguém conseguir chegar à América, por exemplo, fazer uma comparação mais próxima. Ele não quer ir pra Cid, qual não é a ironia do destino, que ele não só é eleito contra a vontade, né, mas ele acaba sendo eleito com mais duas pessoas, um deles, Alcibiades, né, que foge, né, e o outro é Lâmaco, que morre, né, antes de chegar, e ele não só é eleito contra a vontade, como ele é obrigado a levar a termo essa expedição contra tudo e contra todos. e vai ser uma verdadeira, uma verdadeira apocalipsional, né, digamos assim, de início na Sicília, vai ser uma tragédia contada em dois livros, que são, talvez, os livros mais eletrizantes da obra, em termos narrativos, né, são os livros 6 e 7 da obra de Tucídia, quer dizer, é um exército que vai, que vai, vai sendo dizimado aos poucos até o momento final em que Nícias é morto à traição, né, na própria Sicília, é ele que, daí é a grande ironia, quer dizer, é um cara que queria tudo, né, ficar em Atenas numa boa, né, de novo, é uma espécie de retomada do ideal pericleano, né, quer dizer, vamos ficar na nossa, ficar quietinhos, bonitinhos, nada de, né, se meter a besta contra os outros, ele é obrigado, fez piquis também, cá entre nós, né, se realmente não quisesse, poderia ter assumido o ônus de não ter feito, tem esse detalhe, dá pra ler dessa forma, né, quem realmente não queria, não fazia, né, mas enfim, assumiu esse ônus e pagou com a própria vida essa expedição que ele sabia já desde o começo que não daria em nada, muito pelo contrário, e aí você tem um ponto de viragem da guerra. E tem essa personagem do Alcibiades, que é o mesmo que aparece lá com o Sócrates, né, bonito, rico, enfim, influente, e que tem tudo pra ser uma grande figura e é um aventureiro, né, que não tem nenhum pudor de nada. Ele aparece aí como, por isso dá a impressão de uma tragédia realmente, né, de ter... Sim, sim, Alcibiades é o playboyzão da jogada, né, ele, a tese do Conflict diz que coloca ele como a personificação de Eros, o sujeito que inflama a multidão em Atenas, ele, né, como você descreveu, ele tem tudo para, ele é bonito, rico, bem relacionado, sobrinho de Pericles, né, aparentado com todas as grandes famílias de Atenas, né, só que é um estroina, né, é um sujeito que é um porra louca, um porra, claro, né, ele provoca a expedição não porque ele vê nisso, né, algo útil para a cidade, ele vê nisso algo útil para os seus interesses, né, ele é uma espécie de bomba de egoísmo, né, se ele tivesse que vender a cidade, vender a mãe, ele venderia, né, para conseguir aquilo que ele quer, né, e na primeira oportunidade, quando ele se vê acossado, quando ele se vê processado, quando ele se vê ameaçado de ser levado para Atenas e julgado, né, e ser sentenciado, ele simplesmente abre mão, foge e deixa, deixa a Nícias se virar com, com a bomba, ele é o sujeito que é uma espécie de personificação desse egoísmo, né, de alguém que faz tudo, né, é algo muito difícil da gente imaginar no Brasil, né, a gente não conhece pessoas egoístas que transformam o país em curral, né, para os seus próprios, seus próprios animais, né, para a gente é dificílimo pensar numa coisa dessa, mas enfim. Abstração pura, né? É, abstração pura, no Brasil isso nunca acontece, né? A coisa vai de gringolar numa espécie de guerra civil, é isso? Sim, 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 a perda da guerra na Sicília, a perda da expedição na Sicília, provoca na cidade um redemoinho, né, porque aquela turma de oligarcas que defendia já desde o início que não se deveria entrar em guerra ou se deveria tirar, sair da guerra o mais rápido possível, ganha força inesperadamente, né? Primeiro, por causa da crise econômica que Atenas é obrigada a vivenciar, né? Atenas não só perde toda a sua frota, né, como de uma hora para outra, né, perde boa parte da população que frequentava a praça pública das assembleias, né, quer dizer, quem domina, quem passa a dominar na assembleia agora, que os marinheiros, né, muitos deles morreram, muitos deles estão dispersos, mas quem passa a concentrar as decisões políticas? Essa facção de oligarcas que já há muito tempo vem defendendo a saída da guerra, desses aristocratas da velha guarda, aí sim são os grandes proprietários do entorno de Atenas, né, eles falam, não, vamos tirar a cidade da guerra, vamos fazer uma entrega com Esparta, em quaisquer condições que sejam, para a gente, na esteira de todo esse movimento, você tem o golpe de 411, quer dizer, eles obrigam, né, os magistrados da ocasião, eles obrigam eles a cederem o posto, né, eles se colocam, eles, oligarcas, se colocam no poder, e a primeira medida é justamente encerrar a guerra contra Atenas, né, esse movimento não dura muito, dura 4 meses só, né, mas ele é a expressão, a expressão clara dessa onda que vem a partir da derrota na Sicília. Tem uma coisa muito interessante que ele fala, que é sobre as palavras, né, que a primeira coisa de gringolar são as palavras, ou seja, os valores vão sendo trocados, né, você me deixa comentar um pouquinho sobre isso? Sim, isso tá, é um dos passos, dentre tantos que eu gosto tanto, eu diria que esse talvez seja o meu passo favorito, né, a questão da narrativa da Guerra Civil em Corsira, na ilha de Corsira, ele diz que chegou-se a tal ponto de subversão de valores, é um mundo de pé na poada, é um mundo de ponta cabeça, chegou-se a tal ponto de caos, que até as palavras, elas perderam a significação usual, né, você nunca sabe se as palavras perderam em função do caos, ou se foi o caos nas palavras que precipitou o caos nos fatos, uma coisa leva à outra indistintamente, né, então, aquele que falava demais, que era boquirroto, era visto como corajoso, por exemplo, bastava ser boquirroto, peitar os outros, e ser visto como corajoso, aquele que queria uma decisão mais ponderada, que queria tentar pensar, era visto como covarde, né, quem tentasse, um vencedor que tentasse proferir palavras sensatas para um derrotado, era visto com hostilidade, né, aquele que, e assim podia, você tem uma inversão completa de valores em que, em que o que que predomina, né, Tocides vai dizer, tudo era movido e predominava por conta de dois fatores, né, a pleonexia, a vontade de querer ter mais e mais e mais, essa vontade monstruosa, né, a cupidez monstruosa e a filotimia, né, a ambição desmedida, né, a ambição vaidosa, muitas vezes desmedida, a questão de querer aparecer mais do que os outros, né, por conta dessa brincadeira, né, a ilha de Corsira se viu dizimada entre oligarcas e democratas, né, é o primeiro grande momento da guerra, ele vai dizer, começou em Corsira, mas depois se alastrou por toda a Grécia, né, esse movimento se alastrou por toda a Grécia, que você tem uma população literalmente, né, em guerra civil de todos contra todos, né, muito provavelmente esse passo ficou na cabeça do Hobbes, né, já adiantando, né, alguns caras navais, muito provavelmente esse passo ficou na cabeça do Hobbes e tá por trás daquele famoso parágrafo 13 do Leviatã, né, a guerra de todos contra todos, né, um momento em que nada mais se sustenta, né, desde as palavras até as estruturas políticas, nada mais, tudo se esgarça de uma tal maneira que você tem só a pancada como norma, o mais forte sobrevive. Agora, o mais curioso é que a conclusão desse parágrafo em Corsira não é exatamente que o mais forte sobrevive, é que os mais medíocres sobrevivem, né, os mais, os mais, os idiotas triunfam, né, a gente costuma pensar que o idiota é exceção, não, o idiota é a regra, né, o idiota não é a exceção, né, nós não estamos vivendo um governo da cota, da idiotice, a gente está vivendo um governo de regra, né, a exceção é o contrário, né, os idiotas triunfam por quê, diz o Ducides, porque eles, quando eles percebem que eles são idiotas, né, eles se antecipam àqueles que tentam ou uma solução ponderada ou àqueles que são suficientemente covardes para não perceber a crueza dos fatos, né, o idiota é aquele sujeito que não hesita como ponderado, né, e ao mesmo tempo lida com os fatos tais quais eles são, né, e por isso eles agem, eles apelam para violência, eles podem ser mais fortes fisicamente, mas são idiotas, né, em outros carnavais e por isso eles se antecipam, Hobbes deve ter, deve ter pensado muito sobre esse, sobre esse, não só sobre esse ponto, mas sobre o Ducides como um todo, né, e com certeza isso está por trás da, uma das formulações mais famosas do Leviatã, mas eu não vou entrar nesse método porque, né, enfim, já estou viajando demais. É, podemos falar sobre isso, porque na realidade essa influência ele mesmo fala em natureza humana ou na coisa humana ou na coisa que ele usa, né, e isso realmente acaba se refletindo lá na Renascença, queria que você falasse um pouquinho dessas heranças aí. Olha, eu sou modéstia à parte, não sei nem se é caso de modéstia, enfim, mas eu sou partidário de uma, de uma, uma influência uma escola de leitura, mas enfim, de um modo de ler o CIS, pra mim, ele escreveu um grande tratado sobre a natureza humana, sobre aquilo que ele chama de toantropin ou fisis antropon, né, a história, entre aspas, eu não vou dizer que é um pretexto pra ele, mas é um baita de um pretexto, toda a armadura do texto tem a história por trás, mas o grande destaque do texto é o exame da natureza humana, sobretudo nesses momentos de dificuldade, esses momentos em que a dureza, em que a guerra predomina sobre quaisquer outras coisas, não por acaso, os passos mais marcantes da obra, todos eles trazem reflexões sobre essa fisi santropon, sobre essa natureza humana, né, envolvidos em, não por acaso, né, esses passos, né, tá lá no 1.22, o parágrafo metodológico, tá lá na fala de Diodoto, né, de Diodoto, né, não por acaso, tá na guerra civil em Corsira, né, como que a natureza humana, tá também no diálogo entre os médios ateniense, quer dizer, nos passos-chave, os mais dramáticos da obra, você tem grandes reflexões sobre como a natureza humana age em situações adversas, então, eu diria que dá, dá perfeitamente para ler Tucídides como um grande estudioso dessa natureza humana que viu, no desenrolar dos fatos um pretexto, um baita de um pretexto, né, para poder fazer esse exame do ser humano em diversos, em diversas condições, em diversos sonhos, claro, com um acento, né, muitas vezes, mais para o lado negativo do que para o lado positivo, evidentemente, mais para a dureza do que para, do que para, para outros, outras características. Manda lá, meu cara. Legal. Bom, temos, então, essa questão de que Esparta acaba ganhando, Atenas acaba não querendo fazer ainda uma série de negociações, nega esses acordos, e queria que você falasse um pouquinho depois desse fim da guerra, o que acontece aí nesse final, não só do Império Ateniense, mas... Bem, então, o fim da guerra não é narrado por Tucídides, a obra acaba no livro oitavo, no ano de 401, quem vai narrar o fim da guerra, a gente sabe, tem todo aquele problema do manuscrito, mas é xenofonte nas helênicas, a guerra acaba em 404, Atenas perde, por muito pouco não é destruída, por muito pouco o vencedor espartano não destrói, não destrói Atenas, é uma negociação que consegue-se poupar a cidade, mas Atenas, entre aspas, nunca mais se reergueu, nunca mais pode ter uma potência, como aquela que havia tido, Atenas passa a gozar de um estatuto curioso, ela não é nem colônia, nem súdita de Esparta, mas também não é mais uma cidade com total autonomia, ela, num primeiro momento, ela recebe uma guarnição espartana, guarnição essa que tem por missão mudar completamente o regime de organização de Atenas, aí você tem instauração dos chamados 30 tiranos, a seleção de 30 notáveis, isso é contado por Xenofonte, que tem por missão redigir uma nova constituição de Atenas, não precisa nem dizer, esses 30 tiranos começam com pequenas violências, sobem para médias violências, para passar para o uso deliberado da violência como forma de espolhação, aí tem todo aquele debate entre, Terâminis é um desses 30 tiranos que falam, não, peraí, estamos exagerando, uma coisa é mudar a constituição, outra coisa é sair matando pessoas para conseguir os bens e tudo mais, leiam a antilogia entre ele e Critias nas Helênicas do Xenofonte, vocês vão ver os dois pontos de vista se digladiando, Terâminis com uma espécie de voz da moderação e, não, peraí, uma coisa é bater, outra coisa é matar, lembra alguns políticos nossos do passado, estou trabalhando ao mapa, tá ok, quem se lembra essas frases cretinas que a gente obrigada a engolir de vez em quando, quem se lembra sabe do que eu estou falando, e de outro lado você tem Critias dizendo, não, nós somos, nós estamos aqui para isso, nós temos mais é que limpar a cidade mesmo, vamos fuzilar a petralhada que essa é a nossa missão, é você ver o mundo colocado em mãos de pessoas maravilhosas, pessoas religiosas, com Deus no coração, de família e tudo mais, enfim, os trindiatiranos também não vão durar muito, em um ano e meio você tem uma restauração da democracia em Atenas, mas é evidente que é uma sombra daquela democracia que nós vimos, não é mais a mesma coisa, é tutelada direto ou indiretamente por Esparta e Atenas, é difícil de definir o Estatuto de Atenas, é uma cidade que tem uma certa autonomia, mas não tem toda a autonomia que tinha antes, beleza? Legal, estamos ouvindo aí a nossa parceira, a nossa companheira de lives, né? Sim, Dona Lívia está on fire, nossa querida, quem seria de nós? A democracia se manifesta que bom, que bom, é uma live família, ó, temos aqui esse, o canal que vocês fizeram, né, a democracia dos cursos gregos, desafios atuais, quem está achando que eu estou muito inteligente pode vir aqui, porque minha inteligência vem desses vídeos maravilhosos do... Ah, eu sei de que quem quiser conhecer mais sobre Tucídia está o curso lá inteirinho, bonitinho, né, todas as 10 horas de curso estão lá, dá para se divertir um bocado. Olha, tem um comentário aqui do... Obrigado, tem um comentário aqui do Michael ainda, ele quer saber se só há esse livro escrito entre os gregos sobre a guerra do Peloponeso. Como fonte primária, sim. Como fonte primária que chegou para nós, sim, outros autores também escreveram sobre essa guerra, mas alguns... A maioria chegou em alguns fragmentos como relato inteiro em boa parte, no caso do Tucídia, sim, só a obra dele. Nós não temos uma outra narrativa completa sobre a guerra. Temos aqui o Danilo, nosso companheiríssimo. Companheiríssimo de live também. Tem várias lives aí também com o Danilo e isso praticamente já é uma sociedade, né? Bom, Breno, queria te agradecer muitíssimo. Valeu de novo. Sempre um prazer estar por aqui. Show de bola. Espero que o pessoal tenha pelo menos feito alguma coisa melhor do que ver novela. Vamos pensar por esse lado. O pessoal tem agora esse livro bem pequenininho para ler, que é a história da guerra do Peloponeso. Light. Super tranquilo. Tem aí... Deixem, por favor, aqui os comentários abaixo também do vídeo, que é importante para divulgar. A gente tem mais de 200 vídeos aqui. O Breno, quando começou aqui, acho que tinha poucos ainda, né? Foi em junho do ano passado, por aí. Inscreva-se no canal, é importante para a gente também. E queria só que você deixasse alguma dica para quem quer se aprofundar nesse tema, quem quer ler um pouco mais. Cara, a melhor coisa é o que você falou, começar a ler o Tocídio mesmo. É mergulhar de cara no historiador. Não tem como a gente tentar, ah, não, não sei o que, autora antiga, não, 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 veja, é um outro mundo, é uma janela para uma outra coisa. Não tem nada melhor do que tomar contato com esse outro mundo, com essa diferença, que esse outro mundo representa, e a partir daí você descobrir que tem todo mundo, ô, Guilherme, saudações, meu cara, também, valeu, show de bola. Não tem nada melhor do que tomar contato com esse outro mundo e começar a ver por que é tão legal falar desses caras, por que esses caras, né, apesar de todas essas diferenças, ainda tem alguma coisa que nos une, que é a nossa humanidade, problemas semelhantes, e o tanto que a gente pode aprender com esses caras. A melhor coisa é ler o próprio Tussides. É, muito atual, né, infelizmente. Só falta guerra civil. É a frase do Marx, né, quando ele escreve a carta para o La Salle, o La Salle pergunta para ele, ele fala, o que você está lendo? Ele fala, estou lendo Tussides, esse cara que nunca envelhece. Aliás, já está na arqueologia de Tussides, poder gera dinheiro que gera poder. qualquer semelhança, talvez não seja mera coincidência. Nossa. Isso aí. Bom, Breno, uma boa noite, te agradeço muitíssimo. Valeu, meu caro, para todos nós. E um grande abraço também a todos aí que participaram bastante. Para todos nós, meu caro. Valeu. Uma boa noite. Uma boa noite.